Fala cambada, mais um videozinho aqui se iniciando no canal né E se você chegou nesse canal aqui, caô de paraquedas, procurando algo sobre Honda Sobre a mecânica Honda ou sobre o carro Honda, seja bem-vindo, meu nome é Felipe Trabalhei na Honda durante 9 anos, continuo trabalhando com Honda agora Atendo meus clientes no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador E esse canal aqui eu fiz pra você que é rondeiro ou rondeira Ou pra você que quer ficar por dentro aí, da manutenção do seu Honda né O que deve fazer, o que não deve Trabalho com consultorinha online, deixo meu telefone aqui embaixo E agendamento de serviço também, pra quem quiser, quem for do Rio de Janeiro Quem quiser trazer o carro aqui pra fazer um serviço Só entrar em contato, tem meu telefone, meu Instagram Deixo sempre aqui, meu Instagram fica aqui ó, do lado também, aqui em cima Pode entrar lá, eu sempre posto diariamente Vídeo sobre mecânica, o dia a dia da oficina nos stories, tá bom? Mas hoje eu vim falar um pouco aqui da HR-V, aquele dia do Brasil É, hoje eu tenho que falar dela porque venho recebendo muitos comentários Felipe, poxa esse carro dá muito trabalho Felipe, poxa esse carro dá muito problema mesmo Felipe, você recomendou e eu comprei esse carro Esse carro só dá problema Felipe, a Honda HR-V vive cheia de barulho Felipe, a Honda HR-V tá acendendo as luzes da injeção Felipe, o painel parece uma árvore de Natal Calma gente A Honda HR-V é um carro excelente Já vou deixar aqui, pra vocês aqui Bem claro Que o Honda HR-V é muito bom Agora, tenha suas particularidades Quando eu mostro aqui, esses BOs Não é só de um Honda HR-V Como eu trabalho com Honda Vai aparecer vários BOs em cada carro Então aquilo ali é o que pode vir acontecer no seu carro Então vamos lá Honda HR-V, barulho interno Tem Bastante Mas também tem Honda HR-V que não tem barulho nenhum Tá? Isso aqui é só pra vocês ficarem tranquilos Se vocês quiserem adquirir sua HR-V Fica tranquilo Agora Pesquisa Procura direitinho o carro Analisa o carro Olha, se você puder levar um técnico pra olhar o carro Antes de comprar Seria bom, tá? Eu faço tipo de serviço aqui no Rio A galera me procura Eu vou lá, olho o carro Falo se tá bom ou se tá ruim Então seria muito bom Barulho interno Vai ter, como eu já falei Nem todas Eu tenho clientes que tem Honda HR-V E não tem nenhum barulho Felipe Barulho na suspensão É verdade? A Honda HR-V dá muito problema de barulho na suspensão? Sim, verdade Quase todas Dá problema na balança Quase todas Dá problema no amortecedor Se não for todas Tá bom? Amortecedor Estraga muito rápido Eu já troquei amortecedor de HR-V com 30 mil quilômetros Tá bom? Então Mais um detalhe aí Um para outro Felipe Barulho quando eu ligo o carro Faz um barulho metálico Depois para Problema no esticador No tensionador Da correia Mas esse problema Não é só da HR-V É do Civic É da CR-V Todos eles que trabalham com o mesmo motor Tá bom? Então esses carros Vão dar problema Sim No seu tensionador Felipe Acendeu as luzes Da injeção E eu fui olhar o carro E era problema onde? Tá acusando o ABS ABS É um problema Crônico já Da HR-V Eu não sei por que a Honda Não se pronunciou Eu não sei por que a Honda Ainda não fez o recall É uma peça que custa quase 11 mil 12 mil reais E a Honda não fala nada Para seus clientes Do que vai fazer Do que vai mudar Então assim Se quebrar o seu Modulador do ABS Você vai ter que procurar alguém Para consertar Já existe aí Uma galera Que já conserta O modulador Tá bom? Não é só limpar Como tem vídeos Não é só limpar aqui Que vai ficar bom desmontar Não Ele queima Os componentes ali Da placa eletrônica E tem que levar Tem que levar para alguém Que conserte A placa eletrônica Já existe sim A galera que faz Esse conserto Dá problema O câmbio CVT Se você não fizer A sua Revisão preventiva O problema É que a galera Quer rodar 100 mil quilômetros 80 mil Sem ter que trocar O seu fluido Do câmbio Então cara Não adianta HRV Fit Tá Sit Todos que tiverem aí O seu câmbio CVT2 Se você não fizer A sua Revisão preventiva Ele vai dar Problema Então o que eu quero Falar com vocês Aqui nesse vídeo Que HIV É um carro muito bom Todo mundo sabe Que a Honda É maravilhosa Todo mundo sabe Lógico Nem Jesus Agradou A todo mundo Então imagina Então imagina Não vai ser um carro Que vai agradar você Vai ter seu barulhinho Vai ter uma coisinha Ou outra Que vai ter uma pessoa Mais detalhista Que não vai gostar É normal Isso é em qualquer marca BMW BMW dá muito problema Nos bico ali E aí Só que você não vê a galera Falando muito aqui na internet Mas BMW dá problema No alojamento Do cabeçote Onde fica o bico Ninguém fala isso Entendeu Por que? Porque não é um carro Que saiu muito em série Qualquer pessoa Que tem A Honda não Já é um carro mais Entre aspas Popular Então qualquer pessoa Compra O seu rondinha A BMW A galera fica até Opa Vou comprar não A BMW Opa Qualquer um que mexe Não vou não Que todos podem comprar A BMW Tem BMW até barato E às vezes até mais barato Que um HR-V Só que a galera fica como Opa Recioso É um carro muito bom também Mas é um carro Que é cheio de módulo Dá problema Num monte de módulo É um carro que Se der problema Num módulo Ele desconfigurar Você tem que levar Num camarada Que tem um aparelho Que conecta Com a BMW Então assim Qualquer serviço Que você vai gastar ali É uma grana Diferente Na HR-V Que a galera chora Aí muito Meu pai Nego chora muito Mas assim Se você quiser adquirir A sua HR-V Toma todos esses cuidados Olha tudo bem direitinho Dá uma volta no carro Se possível Pra escutar os barulhos Painel dá barulho Banco traseiro Dá barulho também Então fica atento a tudo Pra você quando Adquirir sua HR-V Não ficar Depois chateado Falando que HR-V É horrível Tá E quando eu posto Esses vídeos todos Aqui da de HR-V É porque Eu recebo Eu venho Com a manutenção dela Então tem muitos clientes Que tem HR-V Eu tenho clientes Que tem HR-V Com 400 mil km rodados Nunca estourou um câmbio Nunca deu problema No motor Ele só faz A sua revisão Preventiva E roda com o seu carrinho E esse roda Então assim Fica tranquilo Não fica chateado Com os vídeos Porque muita galera Fica aqui chateada Quando eu posto vídeo de HR-V Aquele dia do Brasil Aquele dia do Brasil Porque vendeu muito E isso é legal É bacana Tá Então galera Muita calma Fica tranquilo E se você quiser Adquirir seu HR-V Vai fundo Só pesquisa Com muito cuidado A única coisa Que eu peço Nesse vídeo aqui galera Pra vocês é Se inscreve no canal Larga e like E enche comentários Aqui embaixo Que três vezes por semana Eu venho aqui E respondo a todos Esse vídeo aqui É só uma informação Pra galera Que quer comprar A sua Queridinha do Brasil HR-V Forte abraço E até o próximo vídeo Galera